Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre uma revista de super-heróis brasileiros, uma equipe, super ritmo acelerado. Interessou pelo tema? Então vem comigo, porque a partir de agora eu estarei comentando sobre as HQs de super-heróis BR diretamente do Lorde Lobo Estúdio. Fala, nerd! Beleza? Aqui é o Lorde Lobo e, em primeiro lugar, eu quero me desculpar porque semana passada não foi possível gravar um vídeo. Tive uns probleminhas de saúde, andei abusando do sal e a minha pressão foi lá pra cima. Portanto, faço um convite a vocês também, gente. Check-up sempre, vamos manter a saúde em dia, beleza? Bom, como eu falei pra vocês, hoje eu vou estar falando sobre a revista em quadrinho de um grupo de super-heróis que tá mandando ver, tá? E esse grupo é conhecido por um ritmo acelerado em suas HQs. Estou falando da edição número 2 da Tribo. Olha só que linda esta capa. Aparece o Tiborgue totalmente arrebentado, chega a estar com o dente quebrado aqui, levantando pela língua, né? Bom, essa aqui é a edição número 2. Eu já falei sobre a edição número 1, tem um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês, caso queiram ver pela primeira vez ou se lembrar do que se trata a edição 1. Bom, a edição 2 da Tribo mantém, como eu falei pra vocês, o ritmo extremamente acelerado que caracteriza as histórias da Tribo. Essa história aqui se passa em São Paulo, tá? Avenida Paulista. Tem uma cena linda aqui que eu quero ver se eu acho pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui, se eu vou baixar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Olha o que o Júnior Cortizo foi capaz de fazer. desenhou aqui uma cena, página dupla, uma cena da cidade de São Paulo, com uma visão, como se fosse uma câmera com um olho de peixe. E a correria, os super-heróis aqui, os seres super-poderosos correndo e explodindo tudo e tiroteio em plena centro de São Paulo. Aqui já é a participação do vilão Massacre, né? Porque quase toda a história, o Pega pra Capá, fica entre o Tiborg e o Caçador, que é esse queridão aqui, ó. Olha só que bonitinho essa figuraça aqui, hein? É um vilão da tribo, um inimigo da tribo. Ele tem essa manopla aqui, porrada, né? Dar tiros, essa manopla dele é capaz de se adaptar a balas de qualquer calibre. Então, ele coloca aqui os pentes, qualquer calibre se adapta e pum, tá mandando ver fogo na galera, tá? Além de ser um extremamente hábil, né, em luta corporal, poder de regeneração. Tá aqui, ó, mais uma imagem dele lançando também essas bombas. O Tiborg também é um cara, é um ninja urbano, né? Um cara com uma capacidade incrível também de agilidade, força. É esse cara aqui, ó. Aqui ele e o inimigo, aqui, ó. Correndo pelas ruas de São Paulo, dá uns saltos muito loucos. Essa edição, gente, tá imperdível, tá? Porque, assim, ó, é uma história com começo, meio e fim, né? E traz uns extras muito bacanas, que é o que eu adoro. Eu simplesmente adoro isso aqui, ó. Ver esses estudos aqui. Eu acho isso fantástico. E o Cortizo, gente, o Júnior Cortizo, ele simplesmente arrebenta. As imagens dele são fantásticas. Esse cara é um baita desenhista. Tá tudo perfeito aqui nessa edição, né? Essa edição, essa história aqui, acontece em paralelo com o que estava acontecendo na edição da Carrapato Número 1. Ou seja, a tribo não está completa aqui nessa edição. Só está atuando aqui nessa história o Tiborg com a participação do Puma. Porque outros agentes estavam lá no Rio de Janeiro resolvendo a parada referente à arma Carrapato, que tinha tomado conta lá de algumas pessoas, né? Contaminado algumas pessoas e tocado o terror lá no Rio de Janeiro. Carrapato Número 1. Acontece... A tribo Número 2 acontece no mesmo tempo em que aconteciam as coisas no Carrapato Número 1, tá? É uma edição incrível, né? Ah, também traz aqui, ó... Pra gente conhecer alguns outros personagens, ficha de alguns personagens. Essa edição, ó, mais ficha de... Esses aqui são os personagens, então, que atuaram nessa edição. O Tiborg, o Puma, o Caçador e o Massacre. Muito legal, eu recomendo. Esse material aqui é nota 10, tá? E fica, então, como dica de hoje. Procurem o Júnior Cortizo lá pelo Facebook. Facebook.com barra Júnior.Cortizo, com Z, tá? Ou então vocês podem também, apesar do blog não ser atualizado com tanta frequência, mas vocês podem entrar lá no blog, aliás, http, dois pontos, barra, barra, atribohq.blogspot.com. Não precisa copiar, tá tudo aqui embaixo, tá? Não se preocupem com isso. Bom, eu já falei outra vez, né? A tribo, ela foi criada pelo Júnior Cortizo, pelo Bert Ribeiro, pelo Dimas Moreira e pelo Paulo Cesar Moreira, tá? Mas essa produção aqui é do Júnior Cortizo. Recomendo, acho que quem adquirir não vai se decepcionar. Bom, se não adquirirem, vão perder, porque essa edição é nota 10, tá? Bom, gente, como eu falei, semana passada eu não pude fazer um vídeo, porque eu estava mal. Portanto, essa semana eu vou compensar, vou tentar fazer dois vídeos, pelo menos, falando sobre as revistas em quadrinhos dos nossos super-heróis brasileiros. Convido vocês a ficarem aqui comigo, curtirem o nosso canal, curtirem este vídeo, né? Acionarem o sininho. Pra que serve o sininho? Vocês já sabem ou não? Serve pra quê? Quando eu postar um vídeo novo, vocês vão receber um aviso via e-mail lá e tal. Ó, Lorde Lobo Estúdio postou um vídeo novo. E aí vocês vão ficar a par do que está acontecendo aqui no nosso canal, que só divulga super-heróis brasileiros de histórias em quadrinhos. Aqui nós temos espaço pro gringo. Outra coisa, tens um super-herói brasileiro? Gostaria de ver eu comentando sobre a revista dele? Eu só comento sobre as revistas que eu leio. Então, me manda um exemplar dessa tua revista. Outra coisa, eu estou esperando chegar algumas camisetas de super-heróis brasileiros. Quer ver eu vestindo a tua? A camiseta do teu super-herói? Me manda. Tamanho GG, porque aqui o corpinho não é pouca coisa. Então, assim, ó. Estamos abertos para divulgar o trabalho dos nossos autores de super-heróis brasileiros. Outra coisa, quando esse canal está chegando perto de 500, quando chegar a mil seguidores, vai ser diferente. Aí vocês podem ver que aqui o cenário é improvisado. Estou aqui, né? Ó, cenário bem improvisado, mas porque tem aqui um posterzinho do meu personagem. Chegando em mil seguidores, a coisa vai mudar. Aí vai ficar um pouquinho mais caprichada, né? Um cenário bonito, uma coisa... Então, portanto, convido vocês a ajudarem o canal se inscrevendo e convidando pessoas a se inscrever. Se interessa pelo tema de super-herói brasileiro, principalmente, né? Que é o que trata aqui, convide as pessoas. Cara, daqui a pouco eu até nem é tão fã, assim, de super-herói brasileiro, ou não conhece os super-heróis brasileiros. Bom, aqui é o espaço para ficar conhecendo. Porque depois, hoje em dia também, eu só falo sobre as revistas dos super-heróis brasileiros. Se o canal der certo, eu vou abrir outros espaços para outras coisas. Ou seja, para falar sobre um super-herói num dia, falar sobre a revista de um super-herói no outro, falar, enfim, sobre campanhas do Catarse, sabe? Cada dia eu vou falar sobre alguma coisa, mas isso eu dependo do apoio de vocês. Até lá, continuem com a gente, curtindo os outros vídeos aqui no canal. Obrigadão, gente, e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho